Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos É o Fael que tá cantando, essa aqui é bigode doce Ô mulher, senta na pica do moço Senta ela, senta ela, senta ela, senta ela, senta Senta na pica do moço Vou sentar por cima Ela que tá em cima de mim, gostoso Desce na pica assim, maravilhoso Senta ela, senta ela, senta ela, senta Senta na pica do moço É o Fael que tá cantando, essa aqui é bigode doce Ô mulher, senta na pica do moço Senta ela, senta ela, senta ela, senta ela, senta Senta na pica do moço Ô mulher Senta ela, senta ela, senta ela, senta ela, senta Senta na pica do moço Senta ela, senta ela, senta ela, senta Senta na pica do moço Senta ela, senta ela, senta ela, senta Senta na pica do moço É o Fael que tá cantando, essa aqui é bigode doce Você, 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 tá por cima Paulo Amorim Ate a concorrência com os lançamentos Acese facebook.com.br paulo.amorimoficial Tchau, tchau.